Longe da terra distante, longe do seu portugal Vai levando um ingrato, a sua terra de paz E na sua grande ansiedade É triste viver assim, mas quando vem a saudar Chora-se ao lado sem ti, onde se mexes Vai viver o leito por lá Vem entender, onde irás voltar Há do que eu ter, o que eu deixo afinar Vem entender, onde irás voltar